Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje tem tanto assunto para a gente conversar aqui no nosso programa. E nós vamos começar é com o Sérgio Reis, né? Esse que é um ídolo eterno do nosso Brasil. E ele abriu a casa dele para a nossa repórter Cintia Lima. E é muito curioso, gente, porque o Sérgio, ele tem coleções. Desde coleção de pinga até a coleção de troféus, né? E ele tem uma variedade de coisas incríveis. Uma adega maravilhosa que ele mostra para a Cintia Lima também. Essa adega na casa dele é perfeita. Poderia estar em qualquer restaurante, em qualquer castelo na Europa. É uma super adega de verdade. E ele mostra também uma churrasqueira especial que ele tem, que não tem nada a ver com a tradicional churrasqueira brasileira. É inspirada nas churrasqueiras da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. É uma coisa completamente diferente. Ele capricha, viu? E aí ele também mostra os seus cães, né? Porque ele ama os cães. E ele mostra os vários cachorros que ele tem e que ele ama de paixão. Tudo isso e muito mais com a nossa repórter Cintia Lima. Vamos começar a assistir? Vamos lá. Nada como respirar o ar puro. Hoje a nossa matéria especial do A Tarde é Sua. Na verdade, tem o privilégio de conhecer um pouco mais de um dos artistas mais queridos do nosso país. Emblemático, um ícone. E olha, posso garantir uma coisa. A casa é linda. Ele é simples demais. E tem um coração do tamanho dele. Mostra o tamanho dele, Sandy. Sérgio Reis. Oh, querido. Que prazer, prazer, prazer. Sempre encontrá-lo e abrir a porta da sua casa pra mim. Viu? Muito obrigada. O público te ama. Você sabe disso. Sabe do outro lado é a Sônia? É a Sônia. É mesmo? É, tá lá do outro lado. Ô, Sônia. O Elias. Beijo. Elias Abrão tá lá também, né? Sim. Firme forte. Os queridos irmãos. É verdade. São três. Ainda tem a Mara. Tem a Mara. Tem a Mara. Tem a Mara. E com certeza a gente tem um privilégio de estar aqui. Você, indiscutivelmente, é um dos artistas mais queridos, mais amados, mais respeitados. Tem uma casa deliciosa. Eu disse que é um privilégio porque é poder invadir um pouco da sua intimidade. Eu não sei, Sérgio, o quanto. Quase 60 anos de carreira, né? Já deu? Já faz agora. Já faz agora. É. Comecei em 1958. Tá bom. O gostoso dessa matéria é que, ó, Sandy, abre aqui. Ó, que delícia. Estamos cercados dos seus xodós. É, aqui tem o... Alvinho, vem. Vem, papai. Ó. Alvinha. Não, mas querido. Pode pôr a mão. Pode pegar lá, que é isso aqui. Pode. Esse aí, pode. Essa aqui é a Mel. É a Mel. Estava abandonada? Estava num estacionamento lá em Santo Amaro e fecharam o estacionamento, abandonaram ela lá. Eu peguei e trouxe ela pra minha casa. Isso. Vai tocando a matéria que eu vou brincando com seus cachorrinhos. Sabe por quê? Esse é o mais, que é o que mais me é ligado em mim. O que você quer vir no colo? Vem. Vem no colo. Agora segura. Agora segura. Isso, mas você vai pegar no colo, os outros vão ficar com ciúme, Sérgio. Tem ela. O Mike. Esse é o primeiro. Esse aqui já fez 10 anos. Que gracinha. O Mike é o mais apegado. Pronto. E aqui? E essa? Essa aqui é macho ou fêmea? Esse aí é o Fred. Fred. Eu ia pegar o Fred no colo. Olha a cara do Fred. Gente, olha isso. Quer coisa mais gostosa? Ele é ligado com ela. Ele é apaixonado nela. Cadê a Meguinha? Tem mais uma. Meguinha. Mais uma dessas pititicas? Olha lá embaixo. Olha lá. Ah, tá menos. Conseguiu pegar. Ela é irmã dessa aqui. Eles nasceram no mesmo dia do aniversário da Angela. Esse é agarrado. É bonzinho. Ele não perturba. Agora ele tem uma coisa. Ele é invocadinho. Porque eu tava junto. Mas se você entrar, ele vai na perna. A canelinha, não? Que bom. Era esse que eu ia pegar no colo. Que legal. Ia tomar uma mordida na matéria. Não tem problema. Agora o Fredinho. Vai lá. Vai com a irmãzinha. Vai. Vai lá. Vai pra dentro. Você ama. Aliás, essa casa proporciona isso. O que você tem aos cachorrinhos. Você desfruta disso tudo, Sérgio. Tudo, tudo. Você vai conhecer agora a churrasqueira modelo argentina, uruguaia. Que é diferente. Depois eu vou mostrar pra você ali em cima. Mata isso. Onde os macaquinhos vêm comer banana. Eles vêm pegar na mão. Mas venha ver aqui, olha. Como é que é. Eu não faço churrasco com cavão. Não. Eu não vou comer gás de novo. Entendeu? Aqui. O leia. Pega os tocos de leia e enfia aqui. Tá vendo isso aqui, ó? É um acendedor. Eu ligo ele. Põe ele aqui. Põe a madeira aqui em cima, assim. Os tocos de madeira. E assim ele ligo na ilicidade. Na hora já pega. Dois minutos começa a queimar tudo. Não precisa pôr álcool, não precisa pôr nada. É gastar fósforo. Nada. Nada. E aí você manda ver com que frequência você faz esse tipo de churrasco. É mais sua família. Você gosta de trazer amigo. O que que acontece? Você põe fogo aqui. Topo. A brasa cai aqui. Você vem com uma espátula que eu tenho ali e faço assim. Joga aqui. Isso é um ferro fundido grosso. Na hora que esquenta isso daí, minha filha. Gente, a gente tinha que ter vindo pra fazer uma matéria de um churrasco aqui. Ele é expert em churrasco. Pra você ter uma ideia. Como é que é? A minha churrasco não tem negócio de ficar coisa aqui no meio atrapalhando. Você vem aqui e faz isso, ó. Ó. Pronto. Olha, senti o cheirinho. Dos... Tá vendo? Sim. Você trabalha aqui. O que que você faz aqui? O que você gosta de fazer? Costela? Costela. Faço picanho, faço bife aqui na chapa. O bom é isso. É. Você pega a linguiça, ela tá assando, você abre um pouquinho e faz... Isso é bem rápido. Não, é maravilhoso. Eu tô sentindo o cheiro, eu tô me sentindo no ambiente. É muito legal. É maravilhoso. Eu não sabia que você era um expert assim no churrasco. Forno de pizza, que eu tenho um sobrinho que faz, o Serginho. Ele gosta. Você usa também o forno de pizza? Usa bastante. Você gosta o quê? De uma cervejinha gelada? O que que você gosta? Ó. Beberam minha pinga. Essa pinga é muito boa. Boa. É muito boa. Essa pinga aqui tá assim, ó. É, sóbrio. Levemente alcoolizado, meio tonto, bêbado, doidão, turbinado, pra lá de Bagdá e fora da casinha. Você já chegou no fora da casinha? Eu já chego sempre. Olha lá, aquela lá já esvaziada também, eu não dou conta de pôr as cachaças aqui. Não dá conta de pôr. Você traz cachaça do Brasil todo? Você ganha como presente cachaça também, eu imagino. Eu vou te contar, eu trouxe ontem, ontem, uma cachaça, que eu fui, a única que eu tava que o cara me falou, você quer uma cachaça gelada? Porque a cachaça tem que ser gelada, né? É, gente. Foi no freezer. Ah, é? Sim, é igual o vodka. Tomar a cachaça quente não presta. Tem que ser gelada. Eu falei, vai aprendendo. E eu falei, mas que pinga boa essa, eu vou te dar uma. Cara, meu Deus, nós vamos mostrar meu armário de cachaça? Será que tem mais cachaça do que troféu? Tem, olha, parei ali, viu? Pau a pau, né? Aliás, e você traz amigos, o Sérgio? Você fez, quais são os seus amigos? Eu fico imaginando, porque o meio artístico é muito... Almir Chate mora ali, naquele fundo lá. Toda hora a gente vem pra cá. O Almir, a amizade aumentou depois da novela ou já existia uma? Mas depois da novela, Rei do Ganho? Ela reforçou e ficou até hoje, graças a Deus. Vocês viram uma dupla de verdade, saindo da novela pra vida real. É uma irmandade, né? Nós somos amigos há 40 anos. E é sincero mesmo. Os filhos são amigos, tocam juntos com a gente. Então é uma coisa gostosa de se trabalhar. Aqui é pra cortar a carne, ó. Ah, corta aí? É lógico. É lógico. Gente, o homem tá... Eu nunca mais vou fazer churrasco na minha casa. O churrasco na minha casa é a coisa mais amadora que eu já vi na vida. Eu quero comer na casa do Sérgio Vence. Aqui em cima tem o... Eu tô limpando tudo, que eu vou fazer um galpão enorme aqui pra... Ah, é? Por quê? Qual a sua ideia? A minha ideia é fazer uma sauna ali, pro lado de lá, que aqui não tem. Sauna úmida e seca. E um fogão a lenha maravilhoso, com pedra-ferro. Mais grande. Fogão de churrascaria, aqueles grandes que você fica em volta, danando assim. Pra você... Você põe duas bocas, ou você esquenta um lado ou o outro, ou os dois. Uma chapona grande, aquelas coisas com banho-maria. É isso daí. Então você sabe que a nossa próxima matéria vai ser quando estiver pronto. Vamos inaugurar o show. Vamos? Vamos fazer uma festa de inauguração. O fogão, mas a Sônia Abrão tem que vir aqui. Com maior prazer, Sônia. Pra ficar nesse estúdio aí, na Marginal. Todo dia ao vivo. Agora, Sérgio, sabe o que eu ia te perguntar? A gente já vai subir, conhecer um pouco mais da sua casa. Piscina, você nada? Nada. Nada. Preciso nada. Mais pela saúde, bem-estar. Bem, né? Porque eu operei o fêmur. Eu tenho que fazer uma hidroterapia. Aí eu vou na casa do Almir. Porque o Almir tem uma raia. Tá vendo esse corredor aqui, ó? Ele tem uma raia desse tamanho. Aquecida, num lugar fechado. Então eu vou pra lá, ela é dessa altura aqui. Aí eu faço ginástica lá dentro. Nado com ele. Quando ele não tá, eu vou também. Lógico, essa é de casa. Nesse ponto, ele e a Paulinha são maravilhosos, né? Quando a gente vê a sua casa assim, o seu conforto e mais do que merecido, embora eu acho que você nem passa tanto tempo aqui quanto gostaria, porque não para de fazer show, não para de viajar. Você é um homem que ao longo da vida gastou muito do que ganhou, com coisas que você queria de verdade, tipo, realizou vários sonhos. Eu só realizo o que eu quero. Sempre. Não adianta eu ganhar dinheiro e não... Se eu quero comprar um carro lá, não vai custar caro. Dane-se. Compre. Comprei. Aquele diabo fica ganhando, guardando e não usufruindo do seu trabalho, na verdade. Lógico. Senão não adianta. Não vale a pena. Pois a gente tem que ter conforto. Não é luxo. É conforto. Mas você já cometeu uma extravagância? Ao longo dessa vida toda, em viagens, não importa. Casei com a Ângela. E eu fiz seu casamento, hein? Isso há 13 anos, 14 anos. Sei lá quando foi. Eu fiz esse casamento. É, dizem que eu sou pé quente pros casamentos. A maioria tá tudo junto. Tamo firme aqui. Firme e forte? Firme e forte. Vocês costumam rever, assim, vocês buscam, às vezes, um pouco dessa história. Tem um vídeo, um DVD aí, que a gente... E às vezes vocês assistem? Sempre. Jura? Sempre, é bom. Sabe por quê? Naquela época lá, nós, a Ângela e o Eduardo Araújo e a Silvinha, elas são comadres. Quando elas eram solteiras, uma ia no chá de cozinha da outra. Dosa, né? Pois, é. Depois, o Eduardo e a Silvinha são padrinhos do Vinícius, que mora aqui com a gente, é filho da Ângela, tem 34 anos. Sabe? 35 anos. É uma amizade de 40 anos. E depois, nós estávamos para casar, infelizmente, a Silvinha pegou aquele câncer e ela não estava bem. E eu falei, Ângela, vamos adiantar o nosso casamento. Para que ela possa estar. Para que ela possa estar como madrinha novamente. Ela veio, ela estava firmona. Linda. Cheia de dor, mas ela falava, não comadrinha. Ela falava assim, comadrinha, assim, assim, assim. Tanto é que no final, que acabou, não sei se vocês filmaram, nós estávamos cantando. Sim. Oh, happy day. Lembra disso? Oh, happy day. 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 Foi uma homenagem que a gente fez com o Eduardo Araújo para a Silvinha. Porque a gente tem saudades até hoje. A gente vem e chora, né? Ele vem muito aqui, o Eduardo Araújo? Vem, vem. Ele está toda hora aqui. Vem no Portugal, meu filho esteve com ele lá. Meu filho mora lá, o Paulo, né? De novo. Vem para cá, vem. Não, mostra esse ambiente, Sandi. Porque olha, isso aqui é lindo. A decoração da sua casa, ela existe? Já você mora há quantos anos nessa casa? Ah, já estamos desde que eu casei. Nós morávamos numa outra aqui que eu aluguei. O Jatão há uns 10 anos. 10 anos. Essa decoração toda, esses tons, esse lado rústico que combina demais com esse ambiente. Você que escolheu, foi a Ângela, já estava pronto. Porque é uma delícia, você não se mete em nada. A Ângela faz tudo. E ela tem bom gosto. Tem bom gosto. A gente vai, vai pegando. Essa poltrona, essa chézinha. É tão deliciosa, gente. Eu venho aí do Wilson, amigo meu, lá de Florianópolis. Vou até sentar o Tiquinho, hein, Sandi. Eu amei esse lugar, gente. Senta do meu lado, vem. Olha isso, com essa vista. Olha os cachorrinhos que estão dentro da gente, viu? Vem, vem. Vem, primeiro você. Tem que pegar todo mundo no colo. Tem que pegar todo mundo. Vem, vem. Vem, papai. Vem. Vem cá. Esse aqui, eles, quando a Ângela está com problema de dor, alguma coisa, ela deita, eles vêm, às vezes ela não está, ela vai deitar, eles vêm e dormem com ela. Pode ter certeza que ela acorda com dor. É, eles sentem. Eles sentem antes, sentem antes. Esse não larga de mim, ele dorme no meio das minhas pernas, no meu pé. Delícia. Esse aqui dorme com a cara aqui, assim. O Alvinho, olha, o Alvinho é... Né, Alvinho? Vem, papai. Que delícia, todo mundo dormindo nessa cama grande do papai e da mamãe. Papai, né, filha? Ele gosta muito. Ele é bonzinho. Ele tem quantos anos? Ele tem três anos. Três anos. Tudo, tudo lindo. Ah, sabe o que é legal da gente falar agora? Antes que a gente entre, tem violão, quero você com esse chapéuão. É raro te ver sem chapéu, hein? É, vou pegar ali. É que eu sou deputado, não vai de chapéu, só de gravata. Aliás, essa carreira política é uma coisa como as pessoas confiam em você. E eu imagino que a sua responsabilidade em ser um Sérgio Reis seja algo bem complicado, assim. Porque é você, a sua essência, o seu caráter, a confiança é enorme em você. É, exatamente. E eu estou procurando honrar esse voto que eles me deram. Então, hoje no aeroporto, as pessoas vêm nem para tirar foto, vêm dar licença, apertar a sua mão. Eu já te admirava como artista, mas agora eu te admiro como político pelas coisas que você faz. nós sabemos que você pega o seu ordenado e dá para a sua esposa para ela comprar coisa para o Hospital do Câncer, para os velhinhos. A Ângela comprou agora 20 colchões, ela foi num asilo aí, estava tudo xixizado, tem 28 velhinhos. 8 tem a família, a família vem, troca o colchão, mas aí 20 não, ela falou, bem preciso comprar 20 colchões. Pega aí, o ordenado vai chegar essa semana, porque sobra do meu ordenado 23 mil, 24 mil, tem imposto de renda e tudo, diga 34, mas só gasta 10, vai. Então, 24 mil, ela usa para comprar cadeira de roda, para comprar o que precisa e alguns institutos aí que precisam de alguma coisa. E ela comprou 20 colchões, eu falei, vê a televisão lá, Ângela, porque você está velho, ainda não enxergar, dormir em colchões se te dá, e velho não tem, é ruim. É o mínimo, a dignidade, é isso que você está tentando, né? Tem umas 60 polegadas lá, e ela faz todas essas coisas. Independente da parte política, você como Sérgio Reis artista, quantos pedidos você já não recebeu? No quê? Tudo. Pessoas que chegam pedindo tudo. Nossa, não faz. Vem em você e vem um Deus, independente do lado político, entende? O que é famoso, se o cara ganhar bem, ele pode me ajudar, aí a gente ajuda. Quando dá, né? Quando dá, não tem dúvida, isso sem dúvida nenhuma. Da vida toda, da carreira. E lá em Brasília, eu digo a você que todo mundo pensa que aquilo é o fim de mundo, não é não. Muitos se autorrespeitam. Lá ali, são políticos, um é do PMDB, outro do PR, outro do RB, PRB, como sou eu. Mas a gente janta junto, come junto e tem, por exemplo, eu faço parte da Seguridade da Família, uma parte de saúde, só com médicos. Acho que o único que não é médico lá sou eu, tenho um e mais dois, três lá. Nesse ano de 2018, teremos um musical, teremos uma peça linda de teatro, Vida do Sérgio Reis, e quem vai viver Sérgio Reis nos palcos é o Léo Chaves. Aí eu tava olhando, o estilo de cabelo. Mais bonitão que eu, que legal. Não é tão lindo como você agora. E é passear pela sua carreira mesmo, né? É passear, contar toda a história e vai ser um musical, né? É lindo isso, era o que faltava na minha carreira. Só que eu não vou participar, mas agora quando vai nas capitais, caso for em capital, aí eu vou, vou em Manaus, vou prestigiar. É presença ilustre. Eu entro lá e dou um beijo na turma e vou assistir. E a plateia vai ao delírio, porque é a sua vida ali. E que delícia a escolha do Léo mesmo. Vocês já têm amizade, isso que eu ia te perguntar. Você que é um dos percursores pioneiros, olha que linda. Vem cá. Tem amor. Tem amor. Ela tá indo pro escritório. E você aceita meu pedido? Dá beijinho? Pode dar beijinho nele. Que cheiroso. Sim, meu amor, prazer em revê-la. Eu tô indo pro escritório, amor, desculpa. Só vim te dar um... Linda, Angela. Olha, já mostramos na nossa matéria imagens do casal. Pra matar um pouco da saudade, é o que fez, Celê. Eu cheguei mal, né? Eu tava tão bem naquela época. Continua linda. Eu fiz o dia da noiva com você. Essa casa é deliciosa. A gente tá aqui falando dessa carreira linda, desse amor bonito. A gente tava justamente no trecho do Léo Chaves. Que escolha pra interpretar Sérgio Reis, viver esse... Tem que ser um gato pra representá-lo, né? Miau! Eu adoro sobrar em matéria de casal. Sabe aquele momento que a gente sobra? Esse é o momento. É, porque eu percebo que a sintonia, a paixão continuam tão acesos que eu adoro ser vela. Adoro. Você falou do CD? Não, não. Eu vou falar. Eu vou falar. A gente tá com aqui. Juntos. Romance puro. Chama Almas Gêmeas. Lindo romance puro. É, é, é. Ah, dá uma palinha vocês dois de alguma música que vocês quiserem. Qual que você quer fazer? Quer fazer essa? Falei que eu tava sobrando. Faz. Depois que eu vou embora. Kenny Rogers. Kenny Rogers. Kenny Rogers e Dolly Parton, lembra? Nossa, lindo. Vai, vai, vai. É bom acordar e te ver ao meu lado. Saber, poder conversar com quem me compreende. Eu sou tão feliz quando estou com você. Seu olhar me diz que nosso amor é lindo. E que vai durar a vida inteira. Eu sou tão feliz quando estou com você. Ai, que lindo. Eu fiquei arrepiada. Gente, como é bom estar apaixonado. Como é bom amar. É, e a gente... E a gente tá sempre apaixonado. Graças a Deus. Graças a Deus. É bom, dá pra ver. Uma união que nós não erramos. Graças a Deus. Nada? De jeito nenhum. Muito feliz. Muita gente duvidava sobre isso. Muito feliz. Mas graças a Deus a gente acertou. A gente se respeita. Ela tem uma paciência comigo. Tem que ter paciência comigo também. Eu não acho minhas coisas. Eu fico bravo. Escuta, tava tão bom aqui. Você chegou e já vem. Mas hoje ele arrasou. Hoje ele chegou já quebrando tudo. Mentira, o que ele fez? Eu não quero fazer empregada. Isso aqui é casa de cego. Você tirar do lugar, você não sabe o que me pegar. Você sai batendo canela no joelho todo. Mexe minhas coisas. Fico louco. Ai, quem acha tudo é... Tava tudo tão calmo. Tava tudo tão bom. Você chegou já italianando, né? Quebrando tudo. Será que é por ser alto também? Repita. De noite eu peço desculpa pra você. Vamos ver se ela me desculpa. Vai lá, vai. Eu vou pro escritório. Um beijo, Sônia. Um beijo, meu amor. Bom te rever, viu? Nós também amamos. Presente pra nossa matéria. Angela, você não anda, você desfila, vai. Nós estávamos falando, né? Do que a gente pega o ordenado. Faz as compras. Ela compra colchão, compra tudo. Lá vai ela pro escritório agora. Vai pagar a conta. A verdadeira, o problema é de uma senhora que está com câncer no pulmão. Infelizmente. É. Tentando ajudar. Amiga de Souza. É. Vou conseguir. Sim, vou conseguir. É porque eu só mexo com saúde. Os prefeitos vêm lá. Sérgio, eu preciso de duas tábuas pra fazer um aponte. Não te dou. Quer uma ambulância, eu te dou. Legal, porque tem que ter o foco. Isso. Pra não sair... Eu estou lá com o Henrique Prata há muitos anos, com o Hospital do Câncer de Barretos. Liberei 7 milhões ontem. Liberei pro Henrique. Barretos. De Barretos. 7 milhões da minha verba de deputado. Que bom, é fundamental. Esse domingo agora eu estive lá no hospital, lá de Jaú, né? Entende? Quer dizer, a gente vive disso. E eu tenho uma assistente social, que é a Tânia, que é uma polícia federal, amiga minha, de muitos anos, aposentada. Os filhos moram no Canadá, falou, Tânia, vem com a gente. E ela tá... Junta ela com duas loiras. Sim, massa. Nossa. Pode me chamar. Três loiras, então vamos arrasar, vamos quebrar tudo. Vão nos asilos, vão nos lugares, é isso que elas fazem. Graças a Deus. Fica com Deus. Linda, obrigada. Eu ia perguntar, o Léo Chaves é de uma nova geração. Você curte essa nova geração? Você gosta? Você faria parcerias com eles? Faz toda hora, tô gravando com eles. Toda hora, toda hora. E não me nego. Você vê que o Vitor e o Léo estavam lá em Belo Horizonte, eu conheci eles na casa de um amigo que fazia churrasco. Churrasco. Eles eram contratados pra... Aí, Minas Gerais, Belo Horizonte. Aí, eles eram contratados pra cantar numa reunião, na beira de um fogão. Aí, punha lá dois microfoninhos, uma caixinha de som, eles cantavam. Como toda dupla que começa a faz. Sempre, sempre. Um caixezinho de 200, 300 reais. E eu conheci eles lá. E em vários shows que eu tava, de repente eu olho e vejo os dois lá no meio da coisa. Aí, foi em Juiz de Fora e toda aquela Minas Gerais. Eles iam nas feiras e eu ia pra cantar. Aí, eu via eles lá. Falei, pichão, vem pra cá, ó. Vitor e o Léo, sobe aqui. Canta, punha eles pra cantar. Falei, esses meninos, a hora que eles estouraram, ninguém é mais seguro. Aí, eu falei, vamos embora pra São Paulo. Né? Eles vieram pra São Paulo, foram trabalhar comigo no Rancho do Serjão, na Vila Madalena. Eu lembro disso. Entende? Eles ficaram quase três anos, dois anos e meio, lá na Vila Madalena. Ganhavam 300 reais por noite. Cantavam de quinta e domingo. Quinta e domingo. Depois, eles, de outros dias, cantavam em outras boates. E, pra poder alugar um apartamentinho, vim pra cá e fazer a carreira deles. E assim, eles foram descobertos lá. E hoje é o Vitor e o Léo. Entende? Quer dizer, eu me sinto até um pouco responsável por isso. Um pouco não, muito responsável. Imagino que eles tenham gratidão por você. Eu não errei essa amizade, porque é obrigação do artista mais experiente ajudar que eles estão começando. Se você tem condições de ajudar, você tem que ir junto. Sabe? Eu não me nego a gravar com ninguém. Eu tô em tudo quanto é ceder, nessa turma nova, eu tô. Todo mundo te conta. E a Anja, como vocalista, você gravou comigo? Ah, eu não lembro. Aí ele lembra, aí começa a falar e tudo bem. E assim foi com a Paula Fernandes também. Paula Fernandes, o Marcos Viana, que era o maestro que fez os arranjos da novela Pantanal, do Benedito Rui Barbosa. Tá com lá. E ele, na época, ele tava lançando a Paulinha Fernandes. Aí um dia ele falou, na mesma casa onde eu conheci Vitor e Léo... Conheceu a Paula. Conheci a Paula também. Ele levou ela lá e falou, Sérgio, tem uma menina que é contrato, tem uma voz bonitíssima. Se eu quero que você veja ela cantando, quem sabe você topa fazer uma faixa com ela. E eu tava com a Ângela. Ela veio muito miudinha, linda, né? Como sendo meiguinha. Veio canhotinha, pegou o violão, começou a cantar. A Ângela só olhou pra mim. Pelo amor. Ela é contrato. Olha que voz. E deixei ela cantar. Foi tudo bem. Vamos escolher a música. Aí eu gravei com ela lá em Belo Horizonte, no estúdio do Marcos Viana. Sem você, sem você. A incerteza de um amor que é tão doído. Sem você essa música. Foi linda a gravação. Outro dia eu perdi. Aqui eu liguei pra ela e falei, Paulinha me manda, que eu não tenho. Ela mandou? Tá, tá. Vai me mandar. Fala, Paulinha, manda, Paula Fernandes. É. E ela é um doce de pessoa. Ela nos ajuda com o nosso trabalho social. Essa semana ela me mandou um violão pra gente fazer um bingo, pra gente sortear, pra ajudar o menino que tá com câncer. A gente se invita. É pra família. Nossa. Vamos lá pegar seu violão, mostrar a sala de troféus. Olha quanta coisa boa. Que delícia a Ângela ter aparecido. Ah, vamos na sala de pinga. Vamos lá. E os cachorris com a gente. Sua casa. Vem, Mike. Ah, eu pego ele lá. Ou ele vai me morder se eu pegar. Pode pegar. Segura aí. Vai lá. Tidia pega você. Vem. Traz ele no copo. Isso. Traz ele. Pronto. Olha o Mike. Vem, pode pôr. Pronto. 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 Gente, adoro isso. A gente fica muito tempo longe. A gente fica... Tá certo? A gente fica comigo na cama. A gente fica só apaixonada. E agora vem a Cintia atrapalhar, pegar o papai, tirar a tensão que lhe dá pra gente. E nessa casa tem goteira. Pinga de mim. Vem cá. Pinga de mim. Pinga de mim. Ah, meu Deus do céu. Você tem um tesouro na sua casa. Tem várias. Aqui também é pinga? Não, isso aqui é limoncello, que é um licor feito na Itália. Impositano, onde você anda pela cidade, é todo pé de limão amarelo. Coisa mais linda. Vai lá, vai lá, Nenê. Então quer dizer que além do churrasco maravilhoso na sua casa, ainda tem essa pinguinha maravilhosa. Eu pego, meu amor. Desculpa, não vi. Ainda tem boa música, ainda tem bom papo, tem tudo. Pô, Sérgio Reis, pelo amor de Deus, sua casa é um... Mentira. Ai, que gentileza. Deus, Abraão, Sônia, eu mando pra vocês também. Antes de ir embora, eles vão levar. Ai, meu Deus, essa pica de Sérgio Reis, isso aqui é pra eu guardar. Presente, não vou nem beber. Ai, que legal. Homenagem. Tá vendo? Aliás, falando em homenagem, já fizeram de tudo pra você. Tem tatuagem sua? Você já viu gente com tatuagem, não viu? Ele toca berrante pra mim, é um pião mesmo, casado com uma japonesa, um cara, sabe um cara, um cara de macho mesmo, um índio. Rústico, um homem rústico. Ele tem um braço forte, um pião, né? Ele tatuou o meu rosto da capa de um long play perfeito. Quando ele vai tocar, eu faço ele tirar a camisa, isso aqui é que é fã. Quando você vê isso, Sérgio, não é uma coisa extremamente que te emocione? Não sei que palavra até usar. Lógico, né? Porque você fica feliz. Você fica honrado, né? Você vê que... O que você mais gosta no momento? Você tem quantos? Eu tenho um monte, né? Você vai ver lá, ó aqui. Todo pião... Nossa Senhora. Todo pião tem que ter. Ela é a padroeira dos boiadeiros, dos piões. E ela te protege ao longo desses anos todos, sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Você é um homem de fé, né, Sérgio? Só vai dentro, santinho dela, imagem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem desse lado de cá. Cá, Sérgio. O seu altarzinho, né? Olha que coisa mais linda. O povo me dá de Nossa Senhora Aparecida. E alguns que gostam, eu vou dando também. Eu vou... Gostei dessa. Leva essa. Lá dentro no meu close, vocês vão ver o que tem. Vocês vão conhecer a casa toda hoje, viu? Tudo. Detalhe por detalhe. Então, vai lá. Agora, ó, o chapéu se põe assim e assim, ó. Sempre assim. E assim. Lindo. Uau! Yes! É um charme só. É, você com o chapéu... Você sente isso, Sérgio? Que, de repente, quando você põe o chapéu na cabeça, o Sérgio Reis cresce dentro de você, de alguma forma? Agora eu já sou outra pessoa. É? É. Melhor do que aquele que ele estava até agora? Agora eu sou machão. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos lá pra dentro da casa, depois a gente termina lá onde eu tenho os troféus, que é muito bonito. Ai, que lindo aqui. Tá quanto tempo aqui com o Sérgio, Vívia? Com o seu Sérgio, de faxina, eu tô dois anos, né? E com ele, com o Dona Anjinha, eu tô quase, vou fazer uns oito meses. Ai, que delícia. Aqui! Não. Anjinha. E esse chamego todo, eu tô vendo que ele é um patrão bom demais. Não tenho o que dizer, não. Ele é muito bom, gentil. Você melhorou do estômago, tá, né? Nós vamos fazer essa endoscopia, eu quero ver o que você tem, viu? Obrigada. Bonitinho. Delícia trabalhar assim? Linda. Beijo. Ela que nos recebeu quando nós chegamos. Trouxe o suquinho, água. Aqui, aqui de São Paulo. Aí o deputado... Cantor, compositor, instrumentista... É o Antônio Goulart, ele é o deputado hoje. Ele me... Presenteado. Homenagem ao cantor, compositor, instrumentista e ato da música popular e sertaneja, Sérgio Reis. Quando eu fiz 50 anos de carreira. Daqui a pouco a gente volta lá pra casa de Sérgio Reis pra continuar esse papo gostoso. Bom, vamos continuar aí. Vamos voltar pra casa do Sérgio Reis com a Cíntia Lima. Vamos ver. Essa geladeirinha aqui, quem me deu foi a Eliana no dia presente de casamento. A Eliana. Nossa, 13 anos. Ô, Eliana, belo presente, hein? Grande Eliana me deu e a gente usa demais. Ó, bom presente, Eliana. Tá aí, ó. 13 anos depois, super útil. Olha essa casa, fala a verdade. Ai, não. Você tem que ir. Gostoso. Nossa, quem vem pra sua casa passa bem, hein? Mordomia pura. Tem que ter. Conforto, mordomia. Você sempre buscou muito isso, né? Você já dormiu mal e foi fazer show em algum lugar que você falou, ô, meu Deus do céu, te vi. Na cidade inteira do Paraná, peguei sarna no hotel. Depois era frio, eu tinha que ir pra Porto Alegre. Cheguei lá no Porto Alegre, era 2 graus. Aí o médico falou, você pega esse líquido, toma banho, depois você lava com ele e fica pra secar no corpo, não pode secar aí. 2 graus. E eu pulava no quarto que nem louco. Então, você morre. Você riu. Você riu. Você riu. Hoje, se fosse eu, eu ia estar chorando mesmo, viu? Aqui, outro quarto pra hóspedes. Com todos tem essa... Uma varandinha, né? Essa luz que entra, imagina quem dorme aqui, tem essa vista. Essa é a parte da frente da casa do Sérgio, porque é uma casa enorme. É lateral aqui. É muito verde, é muita flor. Como chama mesmo, Sandy, aquela flor que a gente acha bonita, azaleia? Hortência, hortência. Acho linda a hortência. Tem um monte de hortência, por ser serra também. Uma serra, você viu? Um monte, maravilhosa. Agora é o ninho de amor. Ai, que música você quer pra esse momento, Sérgio? O Vinícius, o filho da Ângela, tem uma parte da área lá fora e tem três gatos, fica um lá, não incomoda. O Vinícius fica aí e do lado esquerdo tem outra suíte. Tem outra suíte. Nossa, é grande mesmo a casa. E olha os 50 reais dentro do sopa aqui, ó. Mas olha quem tá na cama. Olha ali. Olha esse closet. Meu Deus, e esse banheiro? Vocês são metidos, hein? Ai, adorei esse tom, meio azul marido. Com o marinho, com o branco. Você é bem vaidoso? Sou. Cheirosão, vaidoso. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Isso é importante. Eu falei, pô, vou fazer a barba, mas você tá me achando barbinho? Não. Tá lindo. Pra mim eu tô... Tá não. Pra imagem tá ótima, deixa eu ver. Ah, tá nada, tá ótimo. E olha esse closet, gente. Você queria saber de chapéu? Queria, mas eu quero esse espelho no meu quarto. É pra você esse espelho, gente. Firma nós lá. Vamos nos arrumar. Cabe a equipe inteira nesse espelho. Ei, beleza. Sandy, Michael, todo mundo. Olha isso aqui, Jesus. Olha esse cinto. Olha isso. Gente do céu. Olha esse. Olha isso aqui. Nossa. Isso aqui é a botuadura? Ah, pra pôr no... No lencinho. Que eu tava no churruso, eu tenho. E olha isso aqui. E é pesado, hein? Barretos, 60 anos. Olha aí. Ai, que linda essa fivela. Quem me deu? Pai do Daniel, Zé Camilo. Ai, querido. Ô, Zé Camilo. Eu fui fazer o cholo com ele outro dia, até ele tava. Eu fui com a cinta do seu Zé Camilo. Beleza, é isso. Uma pessoa maravilhosa. Mas também... Mas o filho também, ali... Bom caráter que ele tem. Eu tenho... Eu tenho um programa de rádio. E eu... Vamos tocar o meu irmão. Bom caráter, Daniel. Daniel, olha isso. Você costuma doar coisas suas? Precisa leiloar, que eu já usei muito. Você põe pra leilar? Ai, que lindo. Eu pego esse que já usei. Fui na televisão muito. Eu pego... Põe pra... Põe pra leilar. Põe pra leilar. Tem dinheiro em boa ação, né? Uma... Mandei um chapéu no berrante. O Cafu Cejão conseguiu 25 mil. 5 mil pelo seu chapéu e 20 mil no berrante. Ah, finalmente. Ai, um quarto... Meu Deus do céu. Dá até pra fazer eco com a nossa voz aqui no quarto, né? E quartão bom. Que delícia. Tem até a lareira. Que lado você dorme da cama? Que eu dou a lareira. Aí, de repente... Ele vem e dorme aqui. Vem aqui e vai dormir na manhã. Senta. Deita aí. Olha lá. Olha lá. Ele deitou no seu travesseiro. Que coisa mais linda. Vai comer, vai. 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 Que vergonha. Só me olha. Essa é bonzinha. Ela é quietinha. Todos são. Todos são muito amorosos. Pai te ama, viu? Pai te ama mesmo. Esse é o closet da Ângela. Ai, super vaidosa. Vocês viram na matéria. Linda, cheirosa, num vestido preto. Uau! Ela ia fazer um leilão de sapatos. Eu ia lá pegar. Tudo baixinho, né? Que ela é baixinha. Uau, gente. Que lindo. Nós deixamos essa árvore. Não quisemos tirar. Ai, que bom. Ficou lindo, Sérgio. Essas florzinhas aqui estão coloridas. Uma grade para proteção. E acabou. Aqui ventila também. Ó, ventinho delicioso. Marcia e anjo. Ai, olha. Lindo, hein? Mulher não pode ver um brilho. Muito bom gosto. Adorei. Adorei. Vamos agora para a sala de troféus. Vamos lá. Só com berrante. Uma boa música. Porque depois desse passeio lindo pela casa. Olha lá. Desse passeio lindo pela casa do Sérgio Reis. A gente vai encerrar. Num lugar que é também muito bonito. E retrata essa carreira tão bem sucedida. Finalmente. Local lindo da sala. Que retrata muito dessa carreira de 60 anos. Dessa carreira linda. Bem sucedida. E que já está me matando de curiosidade. Porque tem tantos troféus. Tantos prêmios. Homem que ganhou Grammy Latino, gente. O que é isso? Quatro. Isso aqui é um pedaço do céu que me mandaram. O som daquele triste. O Henrique Prata. Hospital de Câncer de Barretos. Tenho o prazer de entregar ao amigo Sérgio Reis. Um pedacinho do céu. Por ter aceito a missão de divulgar o amor e provar o bem comum como parceiro do hospital. Pio 12, Hospital de Câncer de Barretos. Coisa simples e ao mesmo tempo tão significativa. É uma nuvem nesse céu azul bonito. Caramba. Quanto pesa isso? Sei lá. Cinco quilos. Gente, é muito pesado. O Grammy é o peso da importância deste prêmio. Sete indicações. Quatro Grammy. Dois deles estão com o meu filho. O meu filho também ganhou como produtor. Eu deixei lá no estúdio dele. Eu marco. Lógico. É um orgulho. É natural que se distribua. O principal dele é este aqui. Troféu Chico Viola. Na época dos festivais, Chico Viola Coração de Papel. Que ano? Em 1967. Era simplesinho, mas tinha um significado. Ainda tem? Ainda tem? Nossa. Mas é maluco. Isso aqui vale... E os berrandes? Olha aqui, gente. Olha quantos berrandes. Gente, é tão difícil tocar isso. Aqui tem Dominguins, Luiz Gonzaga e eu. Só, né? E tinha a Sivuca e o Zaldinho do Acordeon, nesse especial da Globo. Eu me arrependo de não pegar um chapéu daquele grande do Lua. Ele falou, olha, eu não tenho. Mas eu tenho um em casa que eu uso pra show e vou te dar de presente. E o Dominguins me deu esse daqui. Esse é um prêmio, gente. É mais que um presente. Fotografado aqui, com o amigo Sérgio Reis, com o abraço do Dominguins. Olha os detalhes, os efeitos. Bem nordestinos, né? Bem ele. Nossa, ele aqui. É uma cultura do Brasil. O nordestino é uma cultura. Isso aqui eu mandei fazer pra levar pro Falcão, lá do Ceará, ó. Ele vestir isso aqui. Falcão? É pra você. Eu não sei se vai caber na sua cabecinha, mas isso aqui eu vou mandar pra você. Falcão é um querido. Aquilo é terrível. Eu gostava, eu gostava do Tonique Tinoco com 10 anos. Meu pai me deu essa violinha em 1950. Eu nasci em 40, papai me deu. Já quebrou, já tá tudo danado, mas eu deixei como tá. Eles autografaram, ó. Ao amigão Sérgio Reis. Abraço. Tonique Tinoco. Nossa, que significado? 26 de agosto de 85. 50 anos de carreira. Tá, tá. A gente guarda, porque tudo começou aqui. Guardar. Essa viola era do dono do Menino da Porteira. Nossa, então. O Té de Vieira. O Té de Vieira. Essa viola foi aqui que foi feito o Rei do Gado, João de Barro, menino da Porteira. E o Té de Vieira. E o Té de Vieira me deu de presente o filho dele. Olha o que é o destino. Eu gostava de Tonique Tinoco. Meu pai me deu uma viola. Eu conhecia tudo. Eu fui gravar numa gravadura sertaneja. Gravava boleros, mas era lá no meio deles. E aí, em 65, o Té de Vieira morreu num acidente de automóvel. Lá em Tapetininga, Burina, aqueles lados. Onde é a terra dele. E a família, o Té de Vieira tinha lá seus seis, oito anos, por aí. E a esposa dele passou certa dificuldade. Antigamente não tinha negócio de direito autoral. Era meio complicado. Aí eu gravei Menino da Porteira. Aí gravei Menino da Porteira. Depois gravei João de Barro. Depois Rei do Gado. Fui gravando. E eu levantei de tal forma as músicas sertanejas que todos começaram a vir gravando esses grandes clássicos. E aí começou a entrar dinheiro. E a mãe falou, foi aí que você pôde estudar, Tedinho. Se pudermos comprar nossa casa, nossas casas. Royalties recebem até hoje. E ela falou, essa viola tem que ser do Sérgio Reis. E esse chapéu, Sérgio, especial também? Especial porque esse chapéu que me deu foi o Asa Branca. Ah, o Sérgio do irmão Asa Branca. A gente grava tanto. 2017, São Paulo. E ele tá bem? Tá bem. Eu pego no pé dele, graças a Deus. Levei ele pra fazer exame nos melhores médicos. E ele é um irmão que eu tenho, o Asa Branca. Aqui, ó. Seu chapéu não sai daqui. É o meu troféu também, viu? Então, pô, até vou pendurar ali. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, De longe eu avistava a figura de um menino, que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda, que ele saia pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Pra que ele ser tão afora, meu berrante ia tocando. Sobe, olha aí. Já vou tocar os berrantes, já, já. Menino da porteira é de Luizinho. História linda. Dupla Luizinho e Limeira, Luizinho e Ted Vieira. Então, ó, já teve menino da porteira, a gente vai mais um andar pra baixo e você encerra tocando berrante. Vem cá. Fechado? Essa daqui é o vinho que eu faço com o Tony Angeli. Nós amassamos a uva. Não tem rótulo. Você que faz. A gente pega a uva, amassa. Tem que amassar com o pé mesmo, daquele jeito tradicional. Uma semana de tênis sem lavar o pé pra dar bastante chulé. É verdade que tem que ter chulé. É, mentira. Você calça. 42. Você amassa a uva rapidinho. Eu arrumei um alambique de um cara lá embaixo, que ele precisa de garrafa. E tem muito aqui, tá vendo? Os lantes, os brancos. Vamos pro berrante? Vamos pro berrante. Vamos pro berrante. Nesse parque de diversões, que quando eu abri a matéria eu não tinha ideia. Por isso que é gostoso. É a espontaneidade. É sentir essa energia boa, a gente passeando pela casa. Vamos pro berrante, que aqui é maravilhoso. Sônia Abrão. Eu tenho tanta coisa pra falar pra você que vou ficar uma semana só eu no ar, entendeu? Mas você sabe que o carinho que nós temos e o respeito um pelo outro é muito grande, pela sua família. Sei que você é assim comigo também, com a Ângela, com meus filhos. Você, querida, que acompanha o meu drama de casamento desde que eu casei. E é sempre um prazer fazer o programa pra vocês. Vocês gritam e eu tô na hora. O que vocês querem? É assim que a coisa funciona. Muito obrigado por me receber no seu programa, você também. Gente que agradece. Vi que você gostou, tá feliz. Antes de você tocar o berrante, agradecer pelo carinho de receber nossa equipe na sua casa, de mostrar esse passeio gostoso, de abrir seu coração, que é um coração lindo, gigante, assim como eu abri a matéria dizendo. Você pensa que meu coração é de falar. É verdade, a sua simplicidade é do tamanho do seu coração e do seu sucesso. Obrigada. Viu? Eu sou assim também. Você, Sônia Abrão. Mas você é amado demais. É um privilégio pra nossa equipe ter passado a tarde aqui. Vai lá? Pronto. É o Eric e Dona Clara. Maravilha. Quando a gente ouvir.